Boa tarde, pessoal. Nessa aula, vamos falar de novo, vamos retomar o assunto do polimorfismo e vamos falar sobre interfaces. Então, já temos falado de polimorfismo nas aulas sobre herança, classes abstratas. Nessa aula, vamos ver o conceito de uma forma um pouco mais ampla, ver que tem vários tipos de polimorfismo e uma coisa importante, vamos entender o conceito de interface e como isso é aplicado em Java. Voltando a falar do polimorfismo, lembrando um pouco o contexto, temos visto que o polimorfismo quer dizer que os objetos podem ser vistos, podem assumir várias formas, podem ser vistos como objetos de instâncias de várias classes e, no geral, na herança, se tem uma relação de herança assim, os objetos das subclasses, as instâncias das subclasses também são objetos da classe base, são instâncias da classe base. Então, por exemplo, a instância de cargo também são instâncias de veículo. Então, o polimorfismo quer dizer de ter muitas formas, vendo o grego, e nos programas, na programação de objetos, essa ideia de objetos poderem ter formas diferentes, formas no sentido de tipos. Então, temos visto exemplos, temos visto nos laboratórios que, considerando, por exemplo, a hierarquia de herança, veículo, carro, avião, caminhão, se eu tenho um objeto de tipo avião, uma instância da classe avião aqui, eu posso, então eu criei um objeto de tipo avião, eu posso tratar ele como um avião, então está sendo manipulado como um avião no sentido que eu chamo métodos específicos da classe avião, tipo decolar ou pousar, mas eu posso decidir de tratar ele como sendo um veículo qualquer, então com uma referência do tipo veículo, então aqui ele está sendo manipulado como um veículo, mas ainda é o mesmo objeto, e eu posso, nesse caso, chamar só os métodos que existem na classe veículo. Polimorfismo também quer dizer que objetos diferentes podem responder as mensagens de forma diferente, objetos diferentes podem implementar a mesma mensagem de forma diferente, então aqui tem um exemplo, um exemplo, se eu considerar uma mensagem imprimir, eu posso ter instâncias da classe cheque, relatório, né, ou fotografia, né, que assumindo que eles sejam da mesma hierarquia de herança, né, tipo documento, por exemplo, né, eles respondem essa mensagem de forma diferente, então tem implementações diferentes, então tem implementações diferentes, então tem implementações diferentes, então tem implementações diferentes, um cheque, imprimir os dados do cheque, relatório, imprimir os relatórios com as várias, né, páginas, né, e a fotografia imprimir, né, uma fotografia, então, é, né, o polimorfismo também quer dizer que objetos diferentes podem responder mensagens de forma diferente. Agora, na verdade, né, na verdade, né, tem vários tipos de polimorfismo, né, a gente tem visto o polimorfismo que se chama de inclusão, que é o da, providenciado pela herança, mas, né, tem uma classificação em quatro tipos de polimorfismo, vamos dizer, né, então, tem dois macro-categorias, né, a doc é universal, né, então a doc quer dizer que é, para algumas situações específicas, né, é universal que vale sempre, né, basicamente, então temos, né, o polimorfismo de overloading, temos a coerção, o paramétrico é o polimorfismo de inclusão, que é, né, naquele da herança. Então, vamos ver, é, um pouco mais, né, esses outros tipos, né, então, para contextualizar melhor, né, então temos já falado, né, sobre overloading também, né, que é a ideia que podemos, né, ter métodos com o mesmo nome, né, desde que tenha assinaturas diferentes, né, então, overloading ou sobrecarga, né, então, eu posso ter métodos com o mesmo nome, mas com, por exemplo, número ou tipos de parâmetros diferentes, né, e, né, essa é a definição de sobrecarga, né, a assinatura inclui o nome do método, o número de argumentos, é, tipo de argumentos e ordem de argumentos, né, e não inclui, de novo, lembrando, tipo de retorno, né, então, né, isso é o polimorfismo de overloading, né, isso já temos visto, mas é uma forma de polimorfismo, né, então, é, o objeto responde à mesma mensagem, né, de, de forma diferente, né, dipendendo de, de como essa mensagem é enviada, né, então, dependendo de quais são os parâmetros dessa mensagem, praticamente, né, então, é, é visto como uma forma de polimorfismo, né, então, dependendo do, do contexto, né, o objeto responde à mensagem de forma diferente. Outro, é, tipo, né, de polimorfismo ad hoc, né, então, que, é, né, é, um polimorfismo que acontece em determinadas situações, né, então, por exemplo, como no de overloading, acontece apenas na chamada daquele método, né, e se o método for, é, sobrecarregado, é, o, coerção também, né, cai nessa categoria, né, O que é coerção? É, coerção, é, né, já, tem usado, provavelmente, tem visto, tem usado, né, Então, né, é, é, é possível, né, em Java, né, em outras linguagens, pedir, né, fazer uma conversão de tipo explícita, né, entre, entre as variáveis, né, incluindo, tanto, tipo primitivos, quanto objetos, né, é, o que se chama de cast, né, cast, né, casting. É, isso vocês devem ter visto em outras linguagens, antes dessa disciplina, né, mas, é, então, normalmente, um cast em Java, em outras linguagens, é feito colocando o novo tipo, né, o tipo em que se quer converter, é, o dado, entre parênteses, né, na frente da, da variável, é, né, então, tipo assim, né, é, mas nem sempre é possível, né, ou, bem, claramente, convertir, é, qualquer tipo em qualquer outro tipo, né, então, por exemplo, aqui, né, eu estou convertindo um, um, né, um número que é um ponto flutuante, né, 3.1415 inteiro, né, para armazenar esse valor em uma variável inteira, né, e, é, e aqui, né, fazendo o contrário, né, então, um número que é interpretado comum inteiro, eu estou convertendo para, é, double, né, então, né, com ponto flutuante, né, tipo dado double, para atribuir na variável v, né, esses são, obviamente, né, conversões de tipo, é, legítimas, né, que podem ser feitas, né, uma conversão, por exemplo, que não pode ser feita, né, é, de, de string, né, para int, né, por exemplo, então, se eu tento tentar fazer um cast assim, né, eu tenho uma string 2, né, converter para inteiro, né, claramente isso não, não pode ser, não pode ser feito desse jeito, né, a coerção, não, né, é uma forma, ah, limitada de polimorfismo em que, eh, acontece uma conversão de tipos automática, né, entre, entre objetos ou entre dados, né, entre tipos de dados, eh, entre da linguagem, né, então, tem, tem um mapeamento interno da linguagem entre os tipos de dados, né, né, e, então, tem um mecanismo que, eh, se um determinado contexto, né, se, 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 em um determinado contexto, né, precisa, um tipo diferente do tipo fornecido, né, por exemplo, uma chamada de método que, eh, os parametros são de tipo inteiro, se passar um, é, um outro tipo, né, ele tenta fazer uma conversão, né, ou, então, por exemplo, na chamada de métodos, atribuição de variáveis, né, então, em todos os contextos em que é esperado um determinado tipo, né, pode ser usado um tipo, eh, compatível, né, e o, o, a linguagem, né, o compilador, eh, tenta fazer essa conversão, então, o compilador verifica se existe uma correção, né, então, se existe uma conversão, mapeamento desses tipos internos e, se existir, ele faz essa conversão, né, por exemplo, né, o valor, um tipo, um valor inteiro, né, int é convertido automaticamente para double, né, então, aqui, imaginando de ter uma função função double, né, que recebe dois, dois parâmetros double, né, soma, né, retorno a soma, obviamente, eu posso chamar, né, por exemplo, essa função com uma variável, né, de tipo inteiro, uma variável de tipo double, né, e aí aqui é feita uma conversão automática, né, então, aqui, a função, né, esperaria dois parâmetros de tipo double, mais, então, o compilador converte automaticamente, né, existe uma conversão de int para double, então, converte automaticamente, né, esse, esse valor para double, né, né, então, para um ponto zero, basicamente. Então, né, aqui existe uma coerção, né, acontece uma coerção do parâmetro c, né, que quer dizer, é uma conversão para um tipo compatível, né. É, né, se não existesse a coerção, né, como tipo de polimorfismo, né, precisaríamos definir métodos diferentes, né, cada um com um tipo diferente, né, então, precisaria, se eu quisesse, né, chamar desse jeito, né, precisaria definir o método soma, né, com overloading, né, que recebe, por exemplo, um inteiro e um double, né, e, né, que recebe dois inteiros, que recebe dois doubles, né, então, todas as combinações, né, isso claramente, né, não é, não é, não ajuda, né, então, o método da coerção, né, é um tipo de polimorfismo que, é, que ajuda a fazer essas conversões automáticas, né. Então, em Java existem algumas conversões implícitas, né, dos tipos primitivos, né, então, de byte pra short, int, long ou double, né, de short pra int, long, float ou double, né, e de char pra int, long, float ou double, de int pra long, float ou double, de long pra float ou double, e de float pra double, né. Então, são consideradas promoções de tipo, né, então, são, então, como vocês conseguem ver, é apenas em uma direção, né, então, por exemplo, né, short pode ser convertido em int, int pode ser convertido em long, long pode ser convertido em float ou em float pra W, né, então, tem uma, vamos dizer, escada, né, uma progressão de tipos mais simples e mais complexos, vamos dizer, né. Conversão entre inteiros, né, então, é uma direção, né, porque conversão entre inteiros, né, é, numa outra direção, né, pode resultar em perda de precisão, né. Então, né, então, né, eu posso convertir de short pra int, mantendo o mesmo, né, o mesmo valor, né, de int pra short, né, e não tenho certeza de poder manter a mesma precisão, porque o tipo de dado int pode representar um conjunto maior de dados, né, então, de valores, né, a mesma coisa de double pra float, né, então, de float pra double posso fazer automaticamente, porque todos os valores que são, podem ser representados com float, podem ser representados com double, né, mas, né, ou vice-versa, não é verdade, né, e também, né, converter inteiros e ponto flutuante pode ter perda de precisão, né, no sentido do que, dependendo do valor, né, enfim, né, os pontos flutuantes não representam o valor exato, né, então, às vezes, por exemplo, né, tipo, tem aqueles casos em que, por exemplo, o valor 10, né, que seria representado exatamente como inteiro, né, pode ser representado como 9.99999 em algum, uma representação um pouco flutuante, né. Existem também, ficando nessa parte de coerção, né, existem também as que se chamam classes empacotadoras, né, em Java, ou wrapper classes, que são classes que, como o nome diz, né, empacotam tipos de dados primitivos, né, em objetos, né, então, o Java tem essa, essa, né, parte não completamente a objetos em que existem tipos de dados primitivos que não são objetos, né, então, int, double, float, etc., mas existem classes que podem ser usadas como wrapper, né, como, para empacotar, né, para esses tipos de dados primitivos, então, para tratar tipos de dados primitivos da mesma forma do que objetos, né. Então, existe uma classe para cada empacotadora, para cada tipo primitivo, né, no pacote JavaLang, né, então, o nome é o nome completo do tipo de dado iniciando com a letra maiúscula, né, por exemplo, int é empacotado, né, em JavaLang integer, né, essa é a classe empacotadora dos int, né, e os outros, né, também boolean, byte, character, double, float, etc., né, o construtor dessas classes, né, recebe o tipo de dado, o valor do tipo primitivo, né, então, simples, por exemplo, new integer 5, cria uma instância da classe íntice, que representa o valor 5, né, e os objetos instanciados, né, são imutáveis, né, no sentido que o valor, né, empacotado, né, nessas classes não pode ser alterado, né, então, aquele é uma instância de 5 e fica, né, uma instância de 5, né. Então, por que, né, por que eu quero, né, posso querer usar essas classes empacotadoras, né, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né, então, pense um pouco nisso, né, por que eu poderia querer usar essas classes, né, não é mais simples a tipos primitivos, né, né, então, quais são as vantagens? Existem, né, pelo menos três razões, né, por que eu posso querer usar classes empacotadoras, né, primeiro, o mais óbvio, né, de tratar os tipos primitivos de modo uniforme com os outros objetos, né, então, todas as classes empacotadoras, né, são classes, né, então, herdam de object, né, então, eu posso incluir os tipos primitivos em todos aqueles fluxos, por exemplo, de comparar com equals, ou eu posso, se eu, se eu, né, precisar de uma variável que pode manter qualquer tipo de objeto, eu posso incluir, né, posso declarar como object, que eu posso, mesmo que não seja uma coisa muito recomendável, mas, enfim, né, pra ter uma ideia, né, eu posso usar tipos primitivos em todos os lugares onde eu posso usar objetos, né. Outro ponto que eu posso, né, utilizar constantes definidas nas classes, né, então, essas classes definem algumas constantes que dão alguma informação sobre o tipo de dado, né, por exemplo, eu sei que os tipos inteiros, eles têm uma, um range, né, de valores que podem especificar, né, então, essas classes têm algumas constâncias tipo min value e max value que, que, né, que eles dão o máximo número, o máximo e mínimo número que podem ser representados pra aquele tipo, né, que isso pode ser útil em alguma, em algum contexto, né, pra fazer verificações de não ter overflow ou underflow, essas coisas, né, e, eh, essas classes também têm vários métodos de conversão, né, vários métodos estáticos de conversão entre tipos primitivos, né, de conversão de, eh, de, para string, né, então, métodos, por exemplo, que convertem de uma stringa, de uma stringa, eh, para um número, né, conversão entre bases numéricas, entre binário, hexadecimal, hexadecimal, enfim, tem vários métodos, né, que auxilham, né, em tratar esse tipo de dados, né, então, existem pra, também pra essa razão, né, né, então, né, é, nesse contexto da coerção, né, quando é, quando for necessário, o compilador, né, ele, eh, ele faz automaticamente, né, essa conversão de tipos primitivos pro objeto das classes correspondentes, né, que é chamado de autoboxing, né, então, ele automaticamente, cria uma instância da classe, eh, se você, se você passar um tipo primitivo, né, um dado primitivo, né, mas ali é, eh, necessário, né, pedido, é esperado um, um objeto, né, e vice-versa, né, então, eh, conversão entre instâncias de classes empacotadoras, né, para os tipos primitivos, que é, o processo inverso é unboxing, né, eh, vamos ver um exemplo bem simples, né, então, eh, se eu tiver, né, um código tipo esse, né, e, então, né, que, eh, né, aqui, né, eu tenho uma variável de tipo int, né, então, tipo primitivo, mas eu posso, né, atribuir um new integer 50, né, então, aqui, na verdade, eu estou criando uma instância da classe integer, né, então, aqui, na verdade, o tipo da variável deveria ser integer, né, mas o compilador, ele faz, né, uma conversão automática, né, eh, aqui estou criando uma outra variável de tipo int e, eh, eh, crio, né, o valor, eh, de, de, de cifrado, né, do integer ponto decode, né, que é pra, pra obter o valor, eh, inteiro a partir de um, né, de um, de uma e outra base, né, nesse caso é hexadecimal, né, é o valor 255, né, é, e aqui simplesmente uma variável, né, de tipo inteiro menos um, né, então, eu posso somar esses três valores, né, esses três são de tipo int primitivo, né, e aqui eu estou atribuindo pra, né, pra uma variável, né, de tipo, na verdade, nesse caso, objeto, né, de tipo inteiro, né, integer da classe, né, então, se eu imprimir aqui, né, esse deveria dar, né, 300, 255 mais 50, 305 menos um 304, né, e, né, aqui, né, é o resultado, né, então, aqui, como vocês estão vendo, tem vários lugares em que ele faz unboxing, autoboxing e unboxing, né, aqui, unboxing, né, então, ele extrai o valor inteiro, aqui também, né, unboxing, né, aqui, autoboxing, né, então, ele está criando uma instância da classe integer, né, a partir desse valor primitivo, né, o polimorfismo, né, paramétrico, a gente vai ver na próxima aula, né, então, na próxima aula mesmo, né, não no próximo bloco, né, e, né, então, no próximo bloco, né, vamos ver um pouco mais sobre, falar um pouco mais sobre o polimorfismo de inclusão.